Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje estaremos respondendo as perguntas que foram realizadas ao longo desta semana ou ao longo deste mês aqui em algum de nossos vídeos. Então se a sua pergunta não for respondendo nesse vídeo, fica tranquilo, que no final do vídeo você pode realizar a sua pergunta aqui na descrição, aqui embaixo nos comentários, que eu irei te responder. Ah, mas é importante que fique até o final do vídeo para saber o que outras pessoas perguntaram, pois essas dúvidas que as pessoas tiveram podem ser a sua dúvida e assim pode ser esclarecida de uma vez por toda, tá bom? Além disso, pessoal, hoje iremos falar de um assunto de extrema importância que muitos de vocês têm dúvidas. É sobre a retirada do fio de Kisner, isso mesmo. Hoje iremos falar sobre a retirada desse fio e os modelos que existem. Por isso eu peço que se você tem esse fio, fique até o final do vídeo para que você possa entender um pouco, pois eu já vi alguns vídeos aí mostrando a retirada em casa e isso pode ser extremamente perigoso para você. Então fique até o final do vídeo para que você possa entender sobre isso, tá bom? Eu irei tratar desse assunto ao longo deste vídeo. Então se você é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Compartilha ele também nas suas redes sociais, para que só assim possamos atingir a outras pessoas e elas possam vir conhecer a FisioHunner Brasil. Então, para você que não me conhece, meu nome é Alberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na FisioHunner Brasil. Então vamos lá pessoal, vamos partir para a nossa primeira pergunta aqui do nosso amigo Junior Brother. Ele fez o seguinte questionamento. Olá doutor, eu fraturei o platô tibial lateral esquerdo na perna esquerda e coloquei placa e 5 parafusos. Hoje faço 2 semanas da cirurgia. Hoje consigo mexer o joelho melhor depois do pré-operatório. Farei uma consulta com o ortopedista no dia 13 do mês que vem. Eu posso fazer exercícios para movimentar o joelho ou é melhor esperar a fisioterapia? Agradeço e que Deus te abençoe. Primeiramente é importante saber o que foi o que o seu cirurgião orientou. Porque em algumas situações os médicos pedem para que o paciente passe um período ali para que ele possa iniciar a descarga parcial de peso para depois vir realizar a descarga total de peso. Ou melhor, iniciar a fisioterapia. Por que? Porque existem algumas técnicas cirúrgicas que precisam desse período aí de repouso e devido ao material que foi implantado e como ocorreu aquela cirurgia. Já em outros casos, mesmo com a implantação de placas e parafusos como foi o seu caso, os médicos já orientam que o paciente pode realizar uma descarga parcial de peso. Para que possamos analisar a sua questão, seria importante ver o que o seu cirurgião falou, tá bom? Eu não posso dizer que você já pode iniciar os exercícios de movimentação de joelho, entre outros, porque você ainda não, como você não comentou aqui, possivelmente você ainda não foi liberado para a fisioterapia. Com isso é melhor você aguardar o retorno, que vai ser no dia 13 aí do próximo mês, né? Para que você possa ouvir quais vão ser as orientações que o seu ortopedista passou, se porventura ele já passou logo assim que você terminou a sua cirurgia, tá bom? Mas caso não, é melhor aguardar um pouco para que você possa iniciar a fisioterapia com mais segurança, tá bom? Agora, se ele já te liberou para fazer algumas movimentações, alguns exercícios, descarga parcial de peso, aí você pode sim fazer os exercícios. Vou deixar no link no final deste vídeo aqui, uma série de vídeos onde eu falo sobre recuperação de fratura de tíbia e fíbula. São exercícios complementares que você pode fazer em casa aí para ir ajudando nesse tratamento enquanto você não inicia a fisioterapia, tá bom? Mas lembrando, são exercícios complementares, não vai substituir a fisioterapia, tá ok? Então, Junior Brother, muito obrigado pela sua participação. E vamos lá, pessoal, para mais uma questão aqui que é do nosso amigo Kaique Neto. Ele falou assim, Então, pessoal, o Kaique quer saber se os praticantes de esporte, os profissionais que praticam esporte, eles podem voltar a ver a prática esportiva após a recuperação de uma fratura no colo do fêmur. Então, isso aí vai depender muito do esporte que aquela pessoa pratica ou praticava até então. Por quê? Porque vai ser analisado o esporte, vai ser analisado o tipo de fratura que ocorreu, o tipo de cirurgia que foi feita e como ela vai responder ao processo de reabilitação. Então, esses fatores é o que vão influenciar para saber se o atleta poderá voltar para a modalidade esportiva que ele realizava, pois em algumas situações fica mais difícil devido a inúmeros fatores relacionados tanto a fratura como ao procedimento cirúrgico. Pode ser que aquele atleta, ele perda bastante o rendimento e caso ele volte para o esporte específico, ele não vai voltar em tão alto nível como ele estava, tá bom? Mas tudo isso aí depende, na verdade, Kaique, de uma avaliação em conjunto, uma avaliação completa para ser analisado a possibilidade de volta para aquele esporte, tá bom? Isso aí tudo você vai trabalhar juntamente com a fisioterapia esportiva. O que eu indico? Que todos os atletas, todas as pessoas que praticam atividade física, ela procure um profissional da fisioterapia esportiva, porque o fisioterapeuta esportivo, ele vai ter uma visão diferenciada, pois ele vai estar voltado à sua reabilitação, vai estar voltado ao seu esporte, tá? A retomada daquele esporte. Por isso, eu peço que, se for o seu caso, Kaique, procure um fisioterapeuta esportivo para que ele possa te avaliar e analisar qual é as possibilidades de você voltar ao seu esporte e, se voltar, em qual nível você poderá se encontrar naquela situação, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua participação. Espero ter respondido. Vamos lá para partir para a próxima questão, que é da nossa amiga Lúcia Sumaré. Ela diz assim, Doutor, sofri um acidente de moto e tive um rompimento nos tendões do joelho esquerdo e botei fixador externo há cinco meses. Já tirei há dois meses e minha perna não dobra, não consigo soltar o peso do corpo do joelho porque dói muito. Faço fisioterapia em casa sozinha. Por favor, me diga como posso ficar de pé sem sentir dor no joelho. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder a pergunta da nossa amiga Lúcia. Mas, para isso, eu vou pegar aqui o nosso modelo anatômico para que possamos entender melhor, tá bom? Então, vamos lá, ela disse que sofreu um acidente de moto e rompeu alguns ligamentos, que ela falou ali em tendões, mas ela rompeu alguns ligamentos. No nosso joelho existem vários. Os ligamentos colaterais laterais, o ligamento cruzado anterior e posterior, tá? O tendão infrapatelar, os tendões suprapatelar. Além disso, temos os meniscos, os dois meniscos aqui em nosso joelho. Só que ela questionou que não está conseguindo dobrar o joelho. Normalmente, as pessoas que realizam alguma cirurgia em região do hiplatur tibial ou em qualquer área do joelho e permanecem muito tempo imobilizada, elas saem com essas dificuldades aí, pessoal, de dobrar o joelho, tá? Isso é esperado, ok? Então, essa dor também pode acontecer logo quando você já está liberado para começar a dar os primeiros passos e tentar dobrar, tá? Então, Lúcia, o que acontece? É importante que você realize a fisioterapia com o fisioterapeuta, pois sozinha você não consegue realizar a fisioterapia, tá? Porque existem algumas técnicas que o fisioterapeuta vai empregar na articulação ali do seu joelho para que possa liberar, para que você ganhe movimentação. Sem isso, é muito difícil, é quase improvável que você ganhe a movimentação do joelho sozinha, tá bom? Além disso, existem outros trabalhos que serão necessários de ser realizados para que você ganhe a estabilidade, haja um reforço muscular para proteger a articulação do seu joelho, tá bom? O trabalho de analgesia, trabalho de anti-inflamatório, tudo isso o fisioterapeuta vai necessitar de realizar em você. Por isso que você está sentindo essas grandes dificuldades. O importante é a orientação que eu dou, como você pediu, é e é o fisioterapeuta, pois a dor no seu joelho vai permanecer até que haja um trabalho específico para o alívio do quadro álgico, que é o alívio de sua dor, e do processo inflamatório que porventura possa estar ocorrendo nessa articulação, tá bom, Lúcia? Então, procura o fisioterapeuta para que ele possa te orientar bem melhor e fazer uma avaliação em você, ok? Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, pessoal, para mais uma pergunta, que é o nosso amigo Rodrigo Costa. Quebrei o rádio distal no punho e, consequentemente, o escafoide. Operei os dois. Há quatro meses o punho colou normal. O escafoide há três meses, operei com um parafuso. Tirei o gesso e sinto um pouco de dor na mão e no dedo do polo H. Isso é normal? Então, Rodrigo, sim, isso é bem comum, tá? Porque, na verdade, você precisa iniciar a fisioterapia. Devido à rigidez, que possivelmente você não está conseguindo fazer uma extensão completa do seu punho, nem uma flexão completa. E você deve estar sentindo dor também, tanto para colocar a mão para um lado como a mão para o outro, fazendo desvio nao e desvio radial, que chamamos, tá? De forma mais técnica. Mas é importante que você realize o tratamento de fisioterapia, que vai levar um tempo, tá? Porque as dores, quando você está liberado para esse tratamento, elas vão existir, tá? E é necessário um tratamento bem específico da fisioterapia para que você vá ganhando a mobilidade ali na região do seu punho, tá? Para que haja uma melhoria aí no quadro álgico e volte a ganhar uma amplitude de movimento o mais próximo possível do normal. Também tem que verificar se o escafoide consolidou, tá bom? Só isso aí só vai ser visto com a radiografia. Eu não sei se você vai ter algum retorno médico ainda nesse período. Mas, enfim, é importante que você entre em contato com o fisioterapeuta para que ele possa realizar a fisioterapia, para diminuir o quadro álgico aí da questão do seu escafoide. Mas esse quadro é bem frequente, tá? Vamos lá para mais uma pergunta que é o nosso amigo Thiago Silva. Ele fez o seguinte questionamento. Fraturei já faz três anos no modo repouso. Não dói. Mas qualquer movimento para o lado dói muito. O que fazer para diminuir as dores? Então, Thiago Silva, como se já faz três anos que você realizou, ou sofreu, na verdade, a fratura de escafoide, e você não fez cirurgia ou não, se não fez, é importante que você procure o ortopedista, na verdade, para que ele possa fazer uma análise aí em você. Pois pode ser que você esteja com a pseudoartrose, tá? Ou, o que eu quero dizer, que o seu osso não colou e virou uma pseudoartrose, tá bom? Então, nesse caso, é importante que você procure aí o médico para ele avaliar. Porque se desistir aí da fratura, só a cirurgia aí para tentar solucionar o seu caso, tudo bem? Além disso, é importante também, já que você está sentindo essas fortes dores, que você faça ali uma compressa para que possa realizar uma analgesia aí de forma natural através do gelo ou através do calor. Mas eu oriente que você procure o ortopedista especialista em mão para que ele possa fazer uma avaliação específica aí do seu caso, ok? Então, muito obrigado, Thiago Silva, pela sua participação. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o fio de Kisner. Muitas pessoas têm me perguntado aqui é sobre a retirada desse fio. Quando elas devem fazer a retirada, se elas podem retirar esse fio em casa ou não. Mas, primeiramente, vamos lá entender um pouco ou entender um pouco o que é o fio de Kisner, tá, pessoal? Então, eu vou botar algumas imagens para que você possa analisar que existem diferenças de um fio para o outro, tá? Também algumas marcas, elas diferenciam bastante, ok? Mas a finalidade do fio é a mesma, é manter a estabilidade da fratura para que haja uma consolidação. Ou seja, fazer com que o osso fique no local certo para que ele possa colar corretamente, ok? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui três tipos de ponta, tá? Ponta troca, ponta diamante e ponta rosqueada. E só isso aí já é de extrema importância, pessoal. Você está com um fio de ponta rosqueada. Ponta rosqueada é igual um parafuso. Você consegue puxar um parafuso direto sem desrosquear ele da madeira? Provavelmente não, né? Imagina aí você tentando em casa puxar o fio. Você vai estar tracionando ali o osso e vai sentir dores extremas. Por isso que é muito importante que vocês sempre evitem procurar vídeos de pessoas que têm que estão retirando em casa, tá? Evitem esses vídeos porque não tem o mínimo de orientação possível. Além disso, você pode ganhar outras lesões que podem ser gravíssimas, tá? Vocês podem até perder o movimento, se no caso de mão, você pode perder até o movimento se lesionar ali algum nervo, tá? Então, é muito importante que esses fios só sejam retirados na consulta médica, tá? Não retirem, não tente fazer nenhum tipo de movimento de retirada daquele fio. Porque existe outro fator, pessoal, além das pontas aqui dos nossos fios de Kisner, tá? Existem outros fatores. Que é se o osso, ele colou ou não. Você não tem como saber. Por exemplo, às vezes o médico diz assim, ó, você volta aqui daqui a dois, três meses. Você volta daqui a três meses para que possamos retirar aqui o fio. Aí você vai na sua cabeça. Não, se eu vou voltar daqui a três meses, tá bom. Aí chegou no período. Aí você não conseguiu ali, de repente, marcar a consulta de retorno com o seu médico. Aí você diz, não, se ele pediu para eu voltar com dois a três meses, eu vou puxar em casa. Vou pesquisar aqui na internet. Aí você encontra lá um vídeo com uma pessoa, pegou um alicate e puxou tranquilamente aquele fio. Será que a ponta do fio, será que a técnica que o médico empregou foi a mesma que aquele cidadão que retirou no vídeo fez? Possivelmente não, né? Então, você não sabendo disso, você vai tentar puxar, tracionar de toda forma ali e vai começar a lesionar músculo, vai lesionar nervo e tudo ali. Se for do tipo aqui de ponta rosqueada. Se for daquele ponta trocar, que é mais uma ponta lisa, aí sim, é só puxou, saiu tranquilamente, tá bom. Mas além disso, se o seu osso não estiver consolidado, digamos que seja da ponta lisa, você consiga puxar tranquilamente. Se o seu osso não estiver consolidado, vai existir a fratura ainda. Ou seja, você vai sentir fortes dores, as mesmas coisas que você estava sentindo antes, tá? Porque em alguns casos, pessoal, o fio de Kisner, ele só vai ser retirado quando o seu osso colar. Ou seja, quando houver a consolidação óssea ou quando o médico julgar que aquele tratamento, ele já não está sendo mais eficaz, não vai ser efetivo para a sua fratura. Necessitando de outras cirurgias, seja para um enxerto ósseo, entre outras coisas. Por isso, esse é um dos fatores que eu digo assim, não retirem esse fio em casa, tá? Sigam a risca, as orientações que o cirurgião falou para você, tá bom? Evitem esses vídeos que vocês veem por aí. Porque eu recebi já vários, tá? Várias pessoas me falam, ó, o rapaz aqui tirou com alicate, fez isso, fez aquilo outro. Às vezes, pessoal, pode causar até infecção, tá? Digamos que você não tem um material específico esterilizado para puxar aquele fio. Se aquela ponta daquele material da onde foi puxado o fio estiver contaminado e passar, pronto, você vai ganhar uma infecção, pode chegar até o osso, tornando uma infecção óssea, tá? Uma osteomielite, que chamamos. Ou chegar até ser uma sepse, que é uma infecção generalizada. Daí você tira a gravidade do que é você fazer procedimentos que vocês viram apenas na internet. Não realizem. Procure canais de profissionais, tá? Como o nosso aqui da Filho Zohan, né? Como outros que existem sobre fraturas de ortopedia, de cirurgiões, para que eles possam esclarecer essas questões para você e sempre, sempre, sigam a risca as orientações que o seu ortopedista passou. Tá bom, pessoal? Então é essa a orientação que eu gostaria de dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí da participação de cada um de vocês. Se você não é inscrito em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se, ativando o sininho para receber todas as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho